Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa Base das Guerreiras e depois de um tempão aí, né, sem vídeos da Base das Guerreiras, enfim, voltamos, né. Pra quem vem acompanhando aí a trajetória aí, eu estava de mudança, né, já me mudei, já tô agora no apartamento, não tô mais morando em casa, né, eu fiquei praticamente aí uma semana, mais de uma semana na verdade, né, sem postar vídeos porque eu não tava preparado pra mudança assim tão repentina, era pra eu ter me mudado na semana passada e eu acabei mudando na semana retrasada, tipo, aconteceu de dar pra mudar e a gente falou, ah, então vamos mudar logo de uma vez. E eu não tinha deixado nada preparado no canal, né, porque da última vez que eu tirei férias, por exemplo, eu deixei, se eu não me engano, duas semanas de vídeo pronta no canal pra ficar soltando, né, e dessa vez eu não tive esse tempo de preparação e acabou dando esse pequeno problema aí, né. Mas estamos de volta, deu tudo certo, já tô no estúdio novo, né, tô acertando ainda aqui alguns detalhes, tá um pouco de bagunça, mas já dá pra voltar a gravar já. Último sábado eu fiz uma live, né, uma live pra gente finalizar essa base aqui, né, tá pronta, ela já tá, já tão morando aqui dentro já as quatro, mas a Jana, ela não faz parte dessa base, né, a Jana, ela tá aqui só, ela tava aqui só pra ajudar, a Jana precisa voltar. Só que pra Jana voltar, eu quero colocar um pouco mais de oxigênio pra ela aqui, eu quero dar uma ajeitada nisso aqui. É, vamos acelerar o jogo aqui de novo, limba, deixa eu dar uma olhada aqui embaixo aqui, ó, tenho dois vulcões de ouro aqui, e aí depois que a Jana foi embora, elas vão continuar essa exploração aqui, né, esse daqui eu não lembro o que que é, deixa eu dar uma olhada, é um vulcão pequeno, aí tem mais, peraí que tem mais, vulcão pequeno, o que que mais tem aqui? Aqui, ó, aqui tem um gezer de água poluída, aqui nós temos uma fumarola de oxigênio, opa, quem tá sufocando? Ih, rapaz, eita, eles tão soltando o traje aqui, veste de novo o traje aí, sua cabeçuda, decole, cadê, 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 aqui, veste o traje aí, Zé Ruela? E você também, veste o traje? Quem é aqui? É a Júlia. Ah, cadê a Júlia? Já tá dando uma ancada, né, já começaram bem já, o retorno já. Aí, pronto, agora tá desativado, deixa eu cancelar isso aqui, senão quando elas construíram, elas vão acabar passando aqui também. Pra quem não entendeu, essa aqui é a outra base, tá, é a base, é a base do segundo asteroide, inclusive deixa eu passar esses painéis solares, pra cá, porque aí já, já vai acabar a eletricidade da base. Vou colocar três aqui, ó, dois, três, e passar esse cabeamento pra cá. Aí, pronto. Voltando lá no nojalhão, é, eu tava verificando aqui o que que eram, né, as estruturas, então aqui nós temos, é, fumarola de oxigeno poluído, e aqui são dois vulcões de cobalto, exatamente, ó, na mesma reta, na mesma altura. É o sonho de consumo, né, dois vulcões de cobalto. Os dois de ouro ali, eles também estão praticamente na mesma altura, quer dizer, praticamente no mesmo lugar, na mesma altura eles não estão, né. Tá vendo aqui, ó, os dois estão nessa pegada aqui, os dois vulcões de ouro. Beleza, tem mais um alerta amarelo aqui, que é esse aqui. Aí, boa. Vamos pôr pra identificar já os caras, né, pra eu saber quando eles voltam. Eu analiso aqui e analiso aqui, dependendo do tempo aí de volta aqui, a gente já dá uma focada pra tirar esse ouro aqui e mandar direto lá pro asteroide. Por que que ela não tá descendo pelo poste? Acho que eu sei porquê, acho que é porque ela não alça voo a partir do, 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 da escada ou do poste. Então eu vou colocar um bloquinho aqui, ó, e aí se elas tiver que descer pra fazer alguma coisa aqui, elas descem rasgando até aqui. Acho que elas não alçam voo a partir da escada e do poste. Tá, vamos lá. Eu preciso mandar pra cá um pouco de oxigênio pra Jana. Vamos pegar aqui tubos. Esse cara aqui eu preciso, ó, o carregador. Ele tem que conectar aqui. Infelizmente eles removeram o... O fato... Olha lá, tá vendo? Ela desceu do poste agora, viu? Funcionou. Viram, né, na verdade, viu? Parece que eu tô falando com uma pessoa só. Tiraram aqui o... A porcaria da... É... Do Alicerce, né, esse negócio não precisar. Não sei por que que eles colocaram pra precisar. Não faz sentido, mano. Se a plataforma não precisa de Alicerce, por que que a porcaria dos carregadores precisam? Né, é um negócio que tá grudado na plataforma. Mas, ok, né? Mas eu acho que isso vai voltar a não precisar. Deixa eu ver o que eu preciso aqui. Agora eu preciso mandar o oxigênio pra lá. Vamos pegar essa tubulação... Aqui mesmo, ó. Na verdade eu tenho que pegar após... O traje, né? Tem que pegar daqui, ó. Vamos descer. Opa. Onde que é o local? Quase, quase acertei. Aê, garoto. Vai ser aqui. E eu preciso de eletricidade também. Ah, droga. Ah, droga. Peraí. Cancelar. Tá, dica. Pra... Puxar em linha reta sem você perder a direção, é só segurar o Shift, tá? Eu... Isso é desde o começo do jogo, mas eu nunca uso. Ó, se você segurar o Shift, ó. Eu posso colocar pra qualquer lado aqui que ele não muda. Ele só vai... É... Ortogonal, né? Ortogonal. Pra quem tá familiarizado aí com softwares de... É... Com softwares... É... Como é que eu posso dizer? Vetoriais, né? Você segura o Shift aí, você não muda a direção. Bom, vamos lá. Aí tem eletricidade, tem oxigênio. E aí eu vou mandar isso pra esse tubo aqui. Eu vou tirar essas duas cápsulas. Elas não vão ter mais. Então eu vou desmontar essas duas aqui. Não preciso. Né? E lá dentro... Vamos dar uma olhada como é que tá lá? Que eu já nem lembro mais. Faz tanto tempo. Ah, tá. Hum! Importante. É... Quando vocês forem desconstruir a cápsula, tirem as coisas de dentro dos armazenadores. Assim, ó. Tira as coisas de dentro do armazenador. Se você destruir a cápsula lá do lado de fora com coisas dentro do armazenador ou itens dentro do... Por exemplo, esses 37 quilos de plástico aqui, eu vou perder. Tá? O que tá dentro das coisas, você perde. Tá? Por exemplo, a alga que tá aqui, vou perder também. Tá? Essa alga que tá aqui. Mas é que caiu aqui no chão, não. Tá? Então, como eu tenho essa alga aqui no chão, eu nem preciso carregar de oxigênio pra falar a verdade. Só com essa alga aqui, a Jana já se vira. Mas eu quero desconstruir essa capa, só que ela tá cheia de dióxido de carbono e eu tô com preguiça de tirar ela daqui. E ela tá toda confusa aqui, só por um duplicante, né? A Jana vai ter que ficar um tempo no espaço, porque ela precisa fazer a pesquisa dos motores a rádio-raio. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a situação. É uma pesquisa demorada. Ó, já começou já, mas... Ah, 200 de pesquisa. Assim que ela terminar, ela pode pousar lá e já continuar. Né? Mas ela precisa... Eu ia carregar aqui, mas acho que eu nem vou mais, hein? Com essa quantidade de alga aí, eu só vou colocar pra desmontar. Vou começar de baixo pra... Não, peraí. Ah, já foi. Vou ter que botar pra desconstruir de novo. Desmonta aqui. Tá, se eu não tiro os itens lá de dentro... Se eu não me engano, eu tinha umas 20 toneladas de plástico aqui. 10 toneladas de plástico. Se eu não tiro de dentro do armazenador, quando eu desconstruísse a cápsula, eu ia perder tudo, tá? Tá meio bugada ainda essa parada aí. Desmontar aqui agora. Beleza. E vamos conferir se o plástico e a... E a alga vai cair aqui no chão aqui, né? É que fazendo isso, dá menos trabalho. Vamos ver aqui como é que ficou as coisas. Racha ígnea, minério... Cadê? Deixa eu ver aqui. Ver todos. Ver aqui. Plástico. Aqui, ó. 9 toneladas de plástico, ó. Disponível. Né? Porque mandou gastar mais um pouco, né? Então tá certo. E tinha a alga também, né? A alga... Esse plástico eu vou usar pra fazer a pesquisa. A alga, 6 toneladas disponível aqui, ó. Tá? Então eu não perdi os itens que estavam dentro do armazenador. Se eu não tiro lá de dentro do armazenador, eu teria perdido. É... Então eu não preciso mais desse botijão de gás. Essas 6 toneladas de alga aí, a jana se vira. Então vamos desmontar aqui também. E vou... Tá, deixa eles fazerem essa ligação aqui, que talvez depois a gente faça alguma coisa nesse sentido, né? Só desabilitar isso aqui, só. Né? Enquanto ele não tá trabalhando, ele não gasta eletricidade, então não preciso me preocupar. Aí desceu mais um. Agora eu vou colocar a cápsula aqui de volta. Módulo de viajante. Construir. Sobe a prioridade máxima aí, por favor. E a jana vai vazar desse asteroide aqui. Olha, terminou a pesquisa aqui. Quanto falta pra isso aqui voltar? Eita pomba, falta 6 ciclos. O outro ela tá pesquisando. A melhor coisa foi eu ter colocado esse bloquinho aqui, ó. Agora quando eles vêm pra cá, eles descem rasgando pelo poste. E aí daqui eles saem voando. Né? Porque vocês viram que eles estavam descendo voando, né? Porque elas não alçam voo a partir da escada ou do poste. Ela vai pisar aqui e vai voar. Isso, boa. É, preciso limpar aqui então, né? Droga. Próximo episódio então. A gente já tem que domar esses vulcões tudo aqui, hein? Pelo menos começar, né? Vou colocar um desse aqui. Um desse aqui, ó. Na verdade vou pôr um de cada lado. Aí, beleza. Vamos lá dentro. Ok. Beleza. Aqui tá vaziozão. Então como só vai ser a Jana... Vamos subir aqui. Não, vou gastar plástico não. Subir aqui uma escadinha. Eu preciso de pelo menos 3 de altura em... Ah, na verdade eu não preciso disso tudo não. Porque assim... Ela só tem que ficar em cima e o dióxido de carbono embaixo. Como as estruturas têm 3 de altura... O dióxido de carbono vai ficar embaixo? Deixa eu ver aqui. Hum... Essa aqui, ó. Preciso do laboratório orbital. 3 de altura. Não aí, né, Marcelo? Agora você é burro, mano. Vamos lá. Banheiro primeiro. Pode ser de rocha sedimentar. Tem um monte. Aí, boa. Aí o micro laboratório orbital pra fazer a pesquisa. Certo? É... O berço. A mesa. E a geladeira pra trazer a comida. Falar nisso eu preciso dar um tiro de comida pra cá, hein? Assim. Aí tudo que ela precisa fazer, ela faz em cima e embaixo. Só armazena as coisas. Tanto faz o barrotone ficar em cima ou embaixo. Então, quanto mais perto aqui em cima, melhor, né? Beleza. Então... Blocos de malha aqui. Tenho bastante ouro. Traz até aqui. E aqui embaixo aqui eu vou trazer o quê? Ah, eu poderia... Pera aí. Poderia dar um espaço pro armazenador aqui pra pôr o plástico aqui, né? Vou fazer assim, ó. O plástico e a alga. Aí eu vou ter que ter um oxigenador aqui. Um difusor de oxigênio aqui. Certo? A cama e a mesa... Ah, e aí não vai dar pra pôr a geladeira, né? Só a anta. Tá, ok. Vou pôr ali mesmo. Vou pôr pra alimentar automático, isso. Então vai ser aqui. Móveis. Preciso do berço. E preciso da mesa de jantar. Não vai fazer diferença, né? Ter a mesa de jantar. Porque não tem debuff de não comer na mesa de jantar. O debuff tem de não dormir. Né? Então ela pode sentar no chão e comer. É que eu lembro e não tem debuff, não. Comer no chão mesmo. Porque tem várias estruturas aqui que conflitam, né? A mesma sala. A privada conflita com a latrina. O berço conflita com o dormitório. Né? A mesa de jantar conflita com o refeitório. Então são todos conflitantes. Então só pra trazer a comida pra cá. Eu posso até pôr depois que eu trouxer a comida pra cá, né? Jogar a comida no chão. E eu preciso agora de um adaptador de tomada. Que pode ficar aqui. Assim. Preciso de fios. Pode ser de ouro. Tem muito ouro nesse esteroide aqui. Disponível. Liga tudo assim. E o que mais que eu preciso aqui? Mais nada, né? É só isso que a jantar precisa. Aqui embaixo vai ficar o dióxido de carbono e pronto. Acho que é isso mesmo. Vamos dar uma subidais aqui. Enquanto elas vão construindo aqui. Vamos dar uma chegadinha lá no asteroide principal. Deixa eu dar um tiro aqui que eu tenho bastante coisa armazenada aqui, né? Tô com o quanto aqui já armazenado? 5.423 rádio-raios. Isso vai ser uma beleza. Já vai tá prontinho já na hora que construir o foguete. O que eu tô mandando pra lá mesmo? Petróleo, né? É, petróleo. Mas eu quero mandar comida. Ok, peraí. Eu não tinha feito já a estrutura de... Não tinha feito já um desse aqui pra lá? Um carregador? Eu jurava que eu tinha feito um carregador. Acho que eu desconstruí. Acho que ele tava aqui, ó. Que é pra uso manual, né? Pra gente gerenciar a comida. Inverter o bichinho aqui. De aço não precisa. É até bom deixar ele aqui pronto. Porque se caso eu precisar de alguma coisa urgente lá, eu só envio daqui direto. Não tem erro. Trilhinho transportador. Pode ser de alumínio. Encaixa aqui. Já vai tá tudo ligado já na energia. Vou pôr aquela sub-10 macetosa. Todo mundo gosta. Ih, deu ruim lá, hein? O que que deu ruim? Preso. Ah, é claro! O que que tem aqui no chão aqui que ela pode usar? De material de construção. Deve ter rocha sedimentar. Deve ter um monte de rocha sedimentar. Acabou o combustível. Na verdade, ela não podia descer andando aqui. Ela podia sim. Ela não podia. Ela pode. Ela não tá presa. Olha que sacana. Só se entregar um traje aqui. Não. Tá vendo? Tem lugar pra entrar sim. Ela foi muito sacana agora. Tá, tem combustível. Tem tudo. Tanto é que nem tá marcando mais preso. Ok, vamos lá dentro. Não, peraí. Vamos primeiro lá buscar o... Vai ligar aqui. Pá, 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 pá. Então, a gente não consegue controlar a prioridade de envio, né? É uma coisa que eles podiam verificar. Isso aí. Eu mandei uma sugestão lá no fórum da Clay. Eu vou até deixar o link aí pra vocês. Eu não lembro se eu... Foi nessa aqui. É, mandei sim. Eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Pra vocês darem o like lá na minha sugestão. Qual foi a sugestão que eu dei? Eu falei assim, Clay, já que vocês têm a porcaria do sinal, né? Já que vocês têm essa porcaria aqui, do farol, quer dizer, desculpa, o farol-alvo. Por que que, se ele tem uma porta de automação, por que que vocês não colocam pra quando a porta de automação dele estiver desabilitada, o canhão que tá travado nesse asteroide não manda mais nada? Né? Porque aí você consegue controlar. Tipo, aí você consegue... Você pode dar números pros faróis e os canhões vão ficar mirados no farol, dependendo do número. E aí você consegue controlar esse envio de material de maneira interplanetária, né? Por exemplo, se eu controlar aqui com uma geladeira que, quando a geladeira estiver cheia, desligar o farol, não vai mais mandar comida pra cá. Eu deixei essa sugestão lá. Mas eu acho que é difícil eles colocarem isso, porque eu acredito que a Clay vai inserir algum tipo de transporte interplanetário, utilizando o rádio-raio, mas tipo teletransporte. Eu acho que a ideia da Clay é essa, na verdade. Por isso que eles... Mas esse farol, ele é meio que inútil, tá? Tipo, se ele estiver desligado, os pacotes caem em qualquer lugar. Se ele estiver ligado, os pacotes caem num raio ali de 5 blocos de distância dele a partir do meio. É 5 ou é 3 blocos, alguma coisa assim. Então vamos trazer pra cá agora material fabricado plástico, pra Jana poder fazer a pesquisa. e alga, né, que é orgânico. Alga. Subi 10 pra trazer tudo. Vamos voltar lá em Arbússica e vamos fazer aquela transferência macetosíssima de comida. É... Comestível, né? Comestível, manda pra cá, mano. Um pacote de barrotone aí. Tenho muito barrotone. Nossa, tenho muito barrotone. Quanto eu tenho? E pior que eu tenho menos barrotone do que eu tenho lagafruta. É... Uma geladeira cheia de barrotone são 400 mil. 400 mil calorias. Uma geladeira cheia. É possível que eu enviando esse barrotone todo pra lá? Aqui são mil quilos, né? De que cabe aqui. Mil quilos de barrotone cabe aqui. Mil quilos de barrotone são 4 milhões de calorias. Porque 100 quilos são 400 mil. É isso mesmo. Então eles vão mandar todo o barrotone pra lá. Isso é bom, né? Isso não é bom. Não dá pra controlar a quantidade aqui, né? Eu tinha que ter colocado uma geladeira aqui. E a partir dessa geladeira, jogava pra cá, pra esse carregador. Hum... E ninguém tá trazendo também, né? Que beleza. Por que que ninguém tá trazendo? Ah, tá. Não permite o uso manual. Ó, vamos ver as calorias que vai acontecer agora. Vai cair com tudo, né? Vai cair pelo menos um milhão de calorias. Vamos ver. É que eu saiba que quando elas pegam na mão, as calorias já deveriam ter caído. Ninguém? Alô? Tá vindo, tá longe. Vamos, gente. Ih... Tropeçaram no meio do caminho. Elas vão vir por aqui, né? Tá, baixando as calorias, ó. Elas tão pegando agora, só. Ó, baixou. 4 milhões. Se eu remover aqui... Ó lá, uma tonelada. Foi uma tonelada que marcou ali, né? Deixa eu ver. Statística. Nossa senhora. Cadê? Não colocou, não entrou nada. Não tá aparecendo? Já tá carregado. Entendi. É, já tá carregado. 1.200 quilos. Deve tá travado aqui, né? É, tá travado. Tá vendo? Não tá entrando material. Ah, isso é bem ruim, mano. Porque a gente não consegue controlar a entrada de material. Aí tem que ficar colocando válvula pra parar. Tem que ficar... Nossa. Chega. Chega de barrotone. Não, na verdade, chega de uso manual. Isso. Deixa assim, do jeito que tá. 200 quilos tá ótimo. Ele só tem espaço pra 100 quilos em uma geladeira. Mas apesar que tem duas geladeiras lá, né? Então deu bom. Chega. Ah, ela entregou 1 quilo ali. Eu tinha visto 1.000 quilos, mas é 1.000 gramas. É... Sub-9. Ok. Da rotone, 289 quilos. E agora aqui é o seguinte. Vamos ver se eu der o tiro, o que vai acontecer. Se vai entrar 1 de cada vez. Com a rotone. Entra de 20 em 20 quilos. É, ele vai... É, eu acho que a prioridade é de baixo pra cima, então. Ó, de cima pra baixo. É isso mesmo. Tá lá. É isso mesmo. Agora o barrotone entrou na lista aqui da prioridade, ó. Ah, então tem prioridade de entrega. Ixi, tá indo já com 31.000 infecções. Caramba. Já foi. Mandou tudo já. Muito rápido. Ixi, Maria. Vai chegar um monte de pacote aqui agora. Como é que tá o mapa? Oia! Chegou tudo de uma vez. Ah, vou perder a queda lá do... Droga, não deu tempo. Tá tudo aqui já. Vai começar a desembalar agora. Ah, eu acho que eu não tô desem... Essa água aqui no chão. Eu acho que eu não tô desembalando material sólido. Logística. Trilho transportador. Vamos pôr aqui no meio. Por que que eu não posso pôr aqui no meio? Acho que aqui no meio... Acho que aqui eu vou colocar... Eu preciso colocar um... Vou pôr ali em cima, ó. Sabe por quê? Porque aqui eu vou colocar um negócio pra aumentar a pressão de oxigênio, talvez... Aqui do meio. Vou colocar aqui pra dispensar no chão. E aí vai pra geladeira, certo? Esse cara aqui vem pra cá. E aí, como é que tá aí, Jana? Como é que tá seu transporte de volta? Ok. Já tão gastando aqui. Eles tão voando aqui dentro, mano. Porque não pode ter essa quantidade de... De dióxido de carbono nem ferrando aqui embaixo. Nem ferrando. É... Eu preciso... Trazer pra cá mais coisa. Eu preciso trazer terra. Né? Preciso trazer terra. E uma... Meia geladeira pra Jana? Será que é muito meia geladeira? Ela não vai usar isso, não. Uns 25 quilos. Um quarto de geladeira. 25 quilos de barrotone. Manda pra cá. É isso. Estão voando aqui dentro. Eu não sei por que que eles tão voando aqui dentro. Eu acho que eles voaram pra construir aqui, ó. Acho que foi isso que aconteceu. Se eu quiser realmente bombear esse dióxido de carbono, eu posso colocar uma bomba aqui no canto aqui pra bombear. Mas eu acho que não vai precisar, não. Ó, já entregou. Tá entregando já comida, já. Já tem 27 mil calorias aqui. Isso já deixa a Jana 27 ciclos no ar. Mas ainda não é o suficiente, eu acho. Porque são 200 pesquisas, né? O plástico. Beleza. Acho que com isso aqui a Jana já pode ir. Deixa eu só trazer terra pra cá. Vou colocar aqui umas 5 toneladas. 5 toneladas de solo cultivável. Terra. E talvez uma composteira, quem sabe? Só pra Jana não ficar 100% sem ter o que fazer. Já entregou a terra ali. Já até usaram o banheiro, pra falar a verdade. Eles adoram usar banheiro. Pegou o banheiro. Pegou o banheiro. Beleza. Constrói isso aqui. Já trouxe a terra. Aí o banheiro não fica sem utilização. E com isso, acho que a Jana já pode partir, né? Partiu, Jana? Acho que é isso. Opa. E aí tem que limpar aqui, né? Pra poder dominar esses dois vulcões aí. Que é de ouro. De ouro é facinho, né? De ouro não tem segredo, não. Vamos colocar aqui pra... Tripulação. E a tripulação é a dona Jana. Espero que eu não tenha que... Fazer ela esquecer das habilidades. Acho que não vai precisar não. Mesmo que ela estressar... Mudar. Partiu. Dar a volta aqui no asteroide aqui. Ó vai, dona Jana. Bora? Tá, peraí. Acho que talvez ela... Não. Não sei que ela tava sem pilotagem. E aí, como é que tá a temperatura? É, tranquilo. Dois mil graus, né? Nada além do... Do esperado. Agora vamos lá no foguete da Jana. Vamos habilitar o banheiro. Tirar esse traje. O que ainda tá no alerta? Pode desmontar essa geladeira. Ô Jana, você vai mijar no chão, né? Não acredito que você vai fazer isso. Jana. Aqui, Jana. Tá aqui, Jana. Ae, garota. Bora vai. Isso aqui também pode desmontar. Não precisa mais. Ela não tá pesquisando. Talvez porque... Vamos ver. Pesquisa de matéria... Hum... Peraí, talvez eu não tenha colocado pra fazer a pesquisa. Ah não, foi lá pesquisar. Beleza. Já tá aqui no esquema. Propulsão a rádio raios. Muito bom. E agora ela vai terminar essa pesquisa. Pra no próximo episódio a gente já começar a exploração derradeira, né? Exploração espacial derradeira. E aqui ela vai que vai, mano. Não precisa nem me preocupar com ela mais. Ela vai ficar só pirulitando aqui no espaço, né? Eu acho que o glitch ainda tá funcionando de deixar... Isso aqui é o ouro vindo, tá? Aqui é o ouro que eu tô mandando daqui pra cá de volta. Ela vai ficar parada aqui. Ganhando ciência. E quando eu tiver a pesquisa do motor a rádio raio, aí eu já posso construir o foguete da exploração. E a gente pode dar um baita de um rolê com esse foguete. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A Jana já está no espaço. A gente se vê no próximo episódio. Já vamos começar. Já eu vou... Nesse meio tempo eu vou... Agora começar... Vai meter o sarrafo nessas... Nessa parte aqui, ó. Vai ter que ir devagar. Porque os duplicantes adoram fazer caquinha, né? Isso aqui também pode desconstruir tudo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Tchau! 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 Inscreva-se no canal